E foi lançado hoje em Rio Preto o programa Tecnocidades, que tem o objetivo de acelerar o desenvolvimento e a chegada da internet 5G aos municípios paulistas. O 5G vai transformar a realidade tecnológica, facilitar, acelerar e aprimorar processos na área da saúde, agricultura, mobilidade urbana. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jorge Lima, uma ferramenta valiosa na construção da sociedade moderna. O 5G é a maior ferramenta do futuro do mundo. Se você olhar, ela chega a ser 125 bi diretamente, que ela influencia em qualquer sistema que você olhar. Quando ela acopla a digitalização, que é o futuro, ela chega a atingir coisas de 300 bi. Então ela não tem, ela é o caminho. Durante o lançamento do programa Tecnocidades, realizado em Rio Preto, os prefeitos da região puderam saber mais sobre a tecnologia que promete acelerar o desenvolvimento das cidades paulistas. Falta um pouco de informação, o que é que o Estado tem, o que é que essas novas informações, essas tecnologias, o 5G, que vai ser uma revolução em todos os sentidos para nós. Eu acho que isso é importante para os municípios aprenderem um pouco mais dessas novas ferramentas. Atualmente, 134 cidades paulistas têm autorização da Anatel para rodar o 5G, mas destas, 97 ainda não têm legislação sobre o assunto, para que a tecnologia seja implantada. A ideia hoje é conscientizar os municípios de adequar a legislação para recepcionar a Smart Cities, para recepcionar o 5G, para que a cidade possa efetivamente se inserir nas cidades inteligentes. É uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento, onde a Assembleia apoia e fundamental é essa presença e participação dos prefeitos e dos empresários. Durante o evento, os participantes tiveram informações importantes sobre o procedimento necessário para a instalação e ativação do 5G. A maioria das leis hoje são do século passado, 20, 30 anos atrás. Enquanto que a tecnologia mudou, enquanto naquela época a gente estava falando de uma antena de grande porte, hoje nós temos uma antena de 5G que é do tamanho de uma caixa de sapato, do tamanho de um split de ar-condicionado. O encontro realizado pela Invest SP pretende elevar as cidades paulistas a um outro patamar tecnológico. Invista em soluções inovadoras que possam gerar no futuro tanto mais economicidade e eficiência nos seus serviços, quanto melhor qualidade de vida para as pessoas. Em Rio Preto, o projeto de lei que trata da implantação do 5G já está pronto para ser debatido na Câmara de Vereadores. A velocidade, por exemplo, do 4G para o 5G é uma coisa impressionante. O Rio Preto tem essa responsabilidade de ser uma cidade-sede, uma cidade que é capital da região metropolitana e está na vanguarda. Um novo mundo bate a porta e as cidades devem estar prontas para recebê-lo. A tecnologia e a inovação, ela vem muito da característica da cidade abraçar o projeto, porque não tem como desenvolver os polos se nós não olharmos o todo. Principalmente, o que mais me preocupa é a quantidade de cidades com menos de 50 mil habitantes. Mas eu questiono muito assim, como que nós vamos construir nas 16 regiões administrativas um plano específico para cada um delas. Então, esse olhar de desenvolvimento, a inovação faz parte, nós vamos ter que ser criativos. É isso aí, a tecnologia cada vez avançando mais.